Alô Quando as estrelas no céu desmontarem Vão dizer que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor, o sereno E o luar será você, ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno E o luar será você, ardente de paixão Que raia no meu coração Ao pôr do sol eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu desmontarem Vão dizer que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor, o sereno E o luar será você, ardente de paixão Que mora no meu coração E então eu serei amor, o sereno E o luar será você, ardente de paixão Que raia no meu coração Raia no meu coração Raia no meu coração No meu coração